Olá, estamos com mais um TV Campus Entrevista e dessa vez nós recebemos a Técnica Administrativa em Educação, Bernadette Rodrigues de Menezes. A Bernadette, ela é coordenadora do Sindicato dos Técnicos Administrativos em Educação da URGS, da Universidade Federal do Rio Ganjo do Sul. Você também teve recentemente participando de uma mesa redonda sobre autonomia universitária durante a nossa Semana do Servidor aqui da UFSM. Bernadette, eu vou começar falando um pouco sobre essa temática da autonomia universitária, fazer algumas questões nesse sentido, porque tendo em vista toda a conjuntura que nós estamos vivendo desde 2014 até agora, as questões de Brasília, não só as questões conjuntural, mas também a questão estrutural da coisa toda, por que é importante a gente bater na tecla pela autonomia universitária? Em primeiro lugar, agradecer o convite aqui da nossa TV da Universidade. Isso aí é muito importante justamente no momento onde a mídia, a grande mídia conservadora mostra pouco esses temas, esses debates para nós. Segundo, parabenizar o curso que nos convidou, porque na minha universidade nós ainda não temos o mestrado e vocês já estão partindo para o doutorado em gestão pública. Então, parabéns ao UFSM, porque nós necessitamos disso, nós não precisamos formar gestores só para o capital, precisamos de gestores justamente para o serviço público, seja de qualidade como as universidades federais são. O tema autonomia, num quadro que nós estamos vivendo, de conjuntura de exceção, como nós estamos passando, é fundamental hoje, defender a universidade, a sua autonomia, que nós garantimos na Constituição de 88. Aliás, está fazendo aniversário ano que vem e tão desrespeitada por esse governo. Está sendo rasgada a cada ano a quantidade de PECs que destrói a Constituição de 88, que foi uma conquista dos anos 80, das mobilizações, das greves, da participação popular, do retorno dos exilados, do fim da ditadura militar. Então, era um momento efervescente no Brasil e que gerou aquela Constituição. Infelizmente, ela vem sendo dilapidada de lá para cá. E, entre elas, a questão da autonomia. A universidade tem sido desrespeitada, os reitores, agora mesmo, em relação à PEC que corta as verbas por 20 anos, é inédita no mundo. Não existe uma legislação que corte serviços públicos por 20 anos. Então, isso nós estamos falando da nona economia do mundo. Entende? É mentira o que diz o Meirelles de que há um déficit nas contas públicas. Nós temos um número de servidores públicos em relação à população um dos menores dos grandes países. Tu pega os da OCDE, nós estamos lá em 30 e poucos, entende? Em relação à população e o número de servidores públicos. Então, a máquina não é inchada, é falso, o que o Meirelles fala. Nós não estamos com salários super altos, ao contrário. A mídia, a grande mídia, fala do salário dos juízes como se fosse de todo servidor público. Então, é uma loucura o que está acontecendo no país. E outra, cortando a verba dos serviços públicos, que vem num processo de tentar reverter o que nós tínhamos anteriormente. A URIS, por exemplo, em 90, nós tínhamos 5.400 servidores técnicos, né? Fora os professores. E hoje, triplicou o número de alunos ou mais, né? E nós somos 2.600. Entende? Então, quer dizer, defender a autonomia da universidade administrativa, financeira, de cátedra, que, por exemplo, agora com Escola Sem Partido, como o próprio reitor de vocês falou no debate, né? Vem falar de autonomia de cátedra é um absurdo, porque há um patrulhamento ideológico dentro das universidades, setores proto-fascistas mesmo, com o MBL, né? Temos que dar nome aos bois aqui. Tem que enfrentar todos esses e dizer o que estão fazendo, né? Nós temos que intimidar, assim como eles tentam intimidar os professores em sala de aula e enfrentar, porque se nós fizermos vista grossa, é o que aconteceu com o fascismo. O fascismo foi criando o corpo. O Hitler não virou o Hitler da noite para o dia, né? O Hitler perdeu várias eleições antes de chegar ao poder, né? Então, isso. E segundo, né? Que nós temos que transformar a universidade num espaço de resistência. Nós não podemos deixar a universidade, né? Ah, não, nós estamos cumprindo a lei. Lei no estado de exceção, onde um deputado fica conferindo os deputados que votaram no painel e do lado o valor que foram pagos de emenda, esse deputado tinha que sair preso do Congresso Nacional. E é gaúcho. Por favor, os gaúchos não votem nele, porque ano que vem ele vai aparecer de novo. Não com a planilha, tá? Mas dizendo que ele defende nós, os gaúchos, os trabalhadores que moram no Rio Grande do Sul. Eu que não sou gaúcha, mas já tenho no coração, já sou, né, adotada pelos gaúchos, tomo meu chimarrão, assisto meu grenal. Então, não posso admitir que um sujeito como esse faça isso. Então, foi muito importante esse debate, porque também a outra coisa que nós estamos comemorando ano que vem é, foi a revolta em Córdoba que garantiu a reforma universitária. Foi tão importante a reforma de Córdoba que o mais de 68 foi acontecer 50 anos depois para fazer reforma nas universidades francesas e depois europeias. Entende? Então, quer dizer, a América Latina foi protagonista de um processo de democratização das universidades protagonizado por estudantes, entende? Que começaram essa revolta e dizendo que tinha que democratizar o ensino, tinha que ter congestão dentro das universidades, entre professores, estudantes, pós-graduandos e técnicos das universidades. Então, tudo isso não é tema novo, não é? O problema de um país que tem muitos períodos de exceção é que a memória se corta. Então, um país sem memória, né? Então, quando a gente está acumulando alguma coisa, vem um regime de exceção. Então, nós começamos tudo do zero. Porque aí vamos acumulando força para derrubar o regime de exceção. Quando termina, já é outra geração que vem e começa tudo do zero, como se estivesse surgindo ali aquele debate. Na verdade, já há um acúmulo de debate há um bom tempo. E, Bernadette, tem essa formação também na área de história, né? E com relação aos nossos modelos de universidade, nosso modelo de universidade pública brasileira, até que ponto ele permite a autonomia da universidade pública, o nosso modelo atual. E será que não é a hora da gente repensar a nossa forma de formar os nossos estudantes? Isso. Qual é o problema que nós enfrentamos hoje? Que nós estamos fazendo uma guerra para manter o que tem, né? Só que nós queremos manter uma coisa que nós também queremos revolucionar. A universidade, ela tem que estar atenta às novas transformações da sociedade. Nós estamos à véspera de uma grande revolução tecnológica, né? E que gera contradições para nós, né? Desde os trabalhadores, por exemplo, as novas tecnologias agilizaram o trabalho, transformaram o mundo do trabalho. E nós ainda trabalhamos como lá o fordismo, né? Nós ainda temos métodos de produção interna, né? Que não condizem com as novas metodologias. Então, as nossas universidades e faculdades de administração ou gestão pública estão discutindo uma modernização que não é aplicada nem dentro da universidade. A universidade está preocupada com ponto eletrônico, com oito horas de trabalho, quando isso, até na iniciativa privada, é ultrapassado. Pega todas as empresas que trabalham com conhecimento, tipo Google, Microsoft, eu estou pegando as privadas, tá? Não estou nem falando das públicas, a Universidade Nórdica, por exemplo. Mas vamos pegar essas aí. Nenhuma está preocupada com tempo, ela está preocupada com produção, entende? Produção de conhecimento. E nós aqui somos uma fábrica de produção de conhecimento. Então, nós temos que revolucionar a nossa forma de se organizar, a forma de gerir, a forma de produzir, né? E isso tudo, qual é o problema que hoje tem? Um é que nós estamos lutando pela resistência, né? Então, é para manter. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos mudar, entende? Então, nós temos que pensar as duas coisas. Qual é o vácuo que existe hoje no Brasil? É a falta de um projeto de país, né? Nós temos um presidente que acaba de vender poços de petróleo brasileiro, um barril, hoje está a 50 dólares, o barril no mercado internacional e vendeu a 0,50 centavos de dólar. Então, estão liquidando o Brasil, né? Então, um presidente que pensa isso, não tem um projeto de país, né? Nós temos que pensar um projeto de país. Que país a gente quer? Um país que é a nona economia do mundo, mas é um dos mais desiguais do mundo. Onde a gente tem segunda população carcerária e a metade dela ainda não foi julgada. Está lá dentro sem julgamento, né? Enquanto bandidos estão dentro do Congresso Nacional ou na presidência da República, estão soltos, não estão presos. Então, que exemplo é dado para um país, para um jovem? Por isso a sapatia, né? As pessoas dizem, mas para onde vai isso? Mas nós temos que sacudir o país e dizer, é possível ter um outro Brasil. Agora, de uns tempos para cá, muito se faz, muito se faz, muito se debate análises conjunturais, falar da conjuntura atual do país. E tu falaste de várias questões que são questões de nível estrutural. Anteriormente você estava falando da própria Constituição de 88 e há esse debate que talvez a Nova República não tenha rompido com as velhas práticas, com as velhas estruturas e o que teríamos, por falta de palavra no momento, seria um grande remendo com algumas conquistas. Será que não está na hora da gente parar de debater a conjuntura e debater a estrutura e partir para práticas para o futuro? Porque esse seria o mais importante? É, eu acho que tem que fazer as duas coisas. Nós temos que analisar a conjuntura porque é a realidade sobre a qual a gente atua, mas tem que ter um projeto estratégico. Isso que eu falo de projeto de país. Nós mesmos estamos numa iniciativa, chamada pela liderança popular mais nova, que foi criada no Brasil, que se preserva, que é o Guilherme Boulos. Ele está chamando uma iniciativa que chama Vamos, que tenta chamar todos os setores que se reivindicam de esquerda, do movimento popular, de comunicação alternativa, como o Mídia Ninja, etc., para debater qual o programa que a gente precisaria para o Brasil. Ele está menos preocupado porque todo mundo fala em eleição, pensa em nomes. Ele começou pelo inverso. Ele começou, vamos discutir um programa. E nós estamos discutindo. Nós já fizemos uma mesa aqui em Porto Alegre sobre democracia, sobre poder, economia. Em todo o país está se discutindo, mídia, está se discutindo economia, está se discutindo alternativas de como gerir o poder, de democracia, o que é a democracia. Então, eu acho que são iniciativas que nós temos que pensar. Que entusiasme, que empolgue a juventude, porque a juventude está cansada. Ela olha para isso que está aí e ela não quer. Uma nova geração que não pensa mais na questão da personificação de alguém com a personificação de uma ideia, mas tratasse as questões de uma maneira mais coletiva e pessoal, seria isso? Isso. E que as pessoas representem um projeto. E não que elas sejam eleitas e depois vão dizer o que vão fazer lá em cima. Entende? Então, nós não achamos que é um problema de nomes que o Brasil precisa. O Brasil precisa. Lógico, de gente séria nós queremos. Não queremos senadores que venham defender, por exemplo, fundo patrimonial, como a nossa senadora aqui, que quer trazer as empresas privadas, botarem o dedo dentro da universidade. Nós não queremos isso. Nós não queremos um senador que quer acabar com a estabilidade do servidor público. Não porque é um direito, porque não é direito nosso. É uma proteção da sociedade em relação aos partidos e políticos. Porque como é que funcionava antigamente, que a gente chamava de coronelismo? Elegia um partido, botava todo mundo para fora e trazia os seus cupinchas, seus apadrinhados. Elegia outro partido, tirava aqueles e colocava os seus cupinchas apadrinhados. Tu não deve nada a ninguém na universidade. Se tu quiser hoje criticar o reitor, tu podes. Entende? Como eu estive num debate agora, tinha diferenças com o reitor, não vou ser demitida. Não tenho embate lá na URGS, não sou demitida. Por quê? Porque eu tenho a minha autonomia e eu posso estar dentro do serviço público com essa segurança de que se o reitor estiver errado e nós criticarmos, nós podemos fazer isso. Porque só a crítica e o processo de construção de diferenças é que constroem uma universidade diferente. E agora falaste também durante a mesa redonda sobre a questão do papel estratégico, do técnico, administrativo, educação, da questão da qualificação. Qual é a importância de se trabalhar estrategicamente as três frentes da universidade, que são os técnicos, os docentes, os estudantes, nesse sentido? Na Revolta de Córdoba foi um dos temas que nós colocamos, o que eles chamam de co-governo na América Latina, nós chamamos de gestão democrática, onde participam técnicos, estudantes, pós-graduandos e professores. Porque nós achamos que nós fazemos um trabalho coletivo, técnicos, estudantes, professores, pós-graduandos, é todo um processo. E, aliás, a gente teria que ter um sistema nacional do ensino superior para discutir mais o que nós, por exemplo, fazem avaliação de que a educação básica está ruim. E nós, a universidade, não faz uma avaliação que ela tem um papel nisso. Nós formamos professores aqui dentro. Então, nós temos que discutir isso tudo como um coletivo. Não essa divisão de técnico, estudante, professor. Nós temos as nossas atribuições, são distintas. Inclusive, mudou muito o papel do técnico. Hoje, um técnico não é mais aquela visão do técnico da década de 70. Hoje, ele participa de pesquisa, de extensão, de conselho, de comissões. Então, ele tem um conjunto de atividades e de responsabilidades na universidade que não corresponde à atual estrutura. A gente não pode dirigir projetos de pesquisa, a gente não pode dirigir um instituto, por exemplo, a faculdade tem o diretor, tem que ser professor. Não pode concorrer a ser reitor. Já o Instituto Federal, nós temos. Por exemplo, o campus Osório, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, é dirigido por um técnico. Entende? E com toda a capacidade formada, é dirigido. Não acabou o instituto, está lá, é um dos grandes campos que nós temos, e é dirigido por um técnico. O mundo não caiu, o céu não caiu sobre as nossas cabeças. Acho que para finalizar nossa conversa, fazer uma última questão, acerca da própria formação, da própria ideia de formação universitária, né? É possível romper com a ideia atual de uma formação voltada simplesmente para o mercado, que quando você pensa no mercado de trabalho, né? Que são as questões do agora, mas pensar uma formação de um estudante para além disso, para além de só se inserir no mercado de trabalho, que é uma questão extremamente importante, mas para um aluno que pense além disso, como é possível fazer isso? Uma educação libertadora. Por isso que eu digo que é necessária uma revolução. E volta ao projeto de país. Mas, digamos, tu dizes assim, há 20 ou 30 anos atrás, o Serra acabou com o que se chamava no Rio de Janeiro de mata-mosquito. Acabou, demitiu todos. Houve uma rebelião lá, demitiu. Todo mundo disse, ah, é um problema daqueles trabalhadores. Não. Hoje tem febre amarela no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo. Entende? Por quê? A caneta de um presidente, de um ministro, mata mais do que o narcotráfico. Do que a guerra no Morro do Rio. Porque quando ele tira uma decisão dessa, ele está acabando leitos nos hospitais. As pessoas que morrem na porta de um hospital porque não são atendidas, elas dizem, ah, foi o destino, a pessoa estava doente. Não. Ela podia ter sido atendida. Ela podia ter tido uma medicina preventiva. Entende? Mas hoje, quase que os ministros choram porque a gente está vivendo muito. E aí a gente vai ter que ter um problema na previdência, porque nós estamos vivendo mais. O que é isso? São conquistas sociais que foram garantindo esse prolongamento da vida. E nós temos que garantir mais. Não pode ser que a nona economia do mundo, mulheres tenham que parir filhos na porta de hospital. Entende? Isso aí não bate. Nós temos alta tecnologia dentro do hospital e não funciona. Entende? Então, nós temos que mudar. Nós temos que dar uma revolucionada nesse país. Nós temos que pensar a partir de um projeto. E a partir disso dizer, porque não adianta se formar para o mercado e se não tem mercado, ou como agora estão destruindo as fábricas. Nós tínhamos 19% de industrialização. Hoje é menos de 9%. Nós tínhamos aqui um porto de Rio Grande. Todo um projeto de construção de plataforma de navios. Contratava 20 mil pessoas. Hoje tinha 3 mil e já demitiram mais mil. Pelotas e Rio Grande está virado uma violência só. Porque aqui um monte de gente desempregada. Alguns voltaram para suas casas, outros não. Mas era uma região que sempre foi um problema. A metade sul do Rio Grande do Sul. E tinha esse polo. Entende? A criação da Unipampa. Estava tudo interligado para dinamizar uma região que estava abandonada. Então, não tem um projeto. Nós temos que ter um projeto. Se a gente tem um projeto, nós temos um curso de aeronáutica. Se nós estamos preocupados com a Embraer. Se nós estamos preocupados com o polo naval. Se nós estamos preocupados com um país que tem... O litoral que tem e só come carne. Ou só come frango. Que é a carne mais barata. Então, nós podemos explorar. Ter peixe para todo mundo. Mas não. Nós não temos essa visão. Nós temos rio para todos os lados. Nós temos uma das maiores reservas de água do mundo. Então, nós temos que pensar mais coletivamente. Mais de conjunto. Que projeto que a gente quer para o Brasil. Segundo o reitor, esse encontro de Córdoba vai pensar América Latina. Só isso já é um ganho fantástico. Porque as universidades podem ter um projeto. Porque hoje por hoje é formar. Entra a gente, forma, forma. Ninguém sabe para quê, para onde. Entende? Cuba, que é uma ilha desse tamanho. Independente da avaliação. Quem acha que o comunismo de lá não serve, que é ditador. Não vou entrar nessa discussão. Mas como é que uma ilha desse tamanho, todo mundo estuda. Todo mundo pode chegar a uma universidade. E todo mundo tem saúde da melhor qualidade. Um país que vive de cana-de-açúcar. Entende? O Brasil, que é a quarta produção, economia do mundo. Convive com fome. Nós somos o quarto produtor de alimentos do mundo. A gente é o maior produtor de soja, de ovos de galinha, de carne de frango. Carne bovina. Entende? Ou seja, e tudo o que acontece para nós é um horror. Cada vez que eu vejo assim, olha, eu adorava carne de ovelha. Aí começaram a vender para os países árabes. Aí a carne de ovelha foi lá para cima. Outro dia, não sei qual, a Rússia ia comprar carne de suína. Aí eu digo, poxa, já vai aumentar. E começou a aumentar a carne de suína. Então, ou seja, é tudo para exportação e para nós é tudo caro. A melhor carne do Brasil é a nossa, do Rio Grande do Sul. E aqui é a mais cara. Entende? Fui no Acre e lá é muito mais barata. Tu faz na Fortaleza, é muito mais barata. Como é que pode que o norte brasileiro tenha mais carne do que o Rio Grande do Sul? E aqui tu vai, compra em dólar o peso da carne no Rio Grande do Sul. Então, esse modelo não dá mais. São os desafios e as contradições do Estado brasileiro. A gente agradece a participação da Bernadette Rodrigues de Menezes. Eu que te agradeço, Davi, a toda a equipe aqui que está hoje aqui. Porque por trás das câmaras tem colegas técnicos também, que estão ajudando a difundir um outro tipo de comunicação. Obrigado a todos vocês. Ok, conversamos com a Bernadette Rodrigues de Menezes. Ela que é coordenadora do Sindicato dos Técnicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Continue com a nossa programação no canal 15 da NET e também através das nossas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.